Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho falar pra vocês de um lançamento da Avon, da linha Avon Care, que é esse hidratante de frutas vermelhas. Eu não comprei outros itens da linha, porém eu acho que o destaque é o hidratante, né? Por ele ter frutas vermelhas, todo mundo fica pensando, será que vai ser igual o da Natura? Será que vai ser igual algum de um boticário? Não sei, vamos lá, vou falar pra vocês. Primeiramente o que tá escrito aqui no frasco, que ele é uma hidratação radiante, ele é um desodorante corporal, hidrata por 48 horas, dermatologicamente testado, refrescante pra pele normal a seca, tá? Atrás tá falando que não fala nada, só fala hidratação após múltiplas aplicações, que ele é um desodorante corporal, ele tem a parafina líquida, tá? Então quem não gosta, já fica sabendo que tem a parafina líquida, tá? Então vamos lá. Vou falar pra vocês, a princípio eu ia comprar o de 200ml, mas eu não sei o que aconteceu se eu me perdi na hora de digitar o código, veio de 400ml, mas eu gostei bastante, achei que a fragrância dele aparece bastante, diferente dos demais da linha dos hidratantes da Avon Care, que eu acho que tem hidratação, porém não tem o perfume, esse daqui tem uma fragrância bem presente, vou mostrar pra vocês. Ele é um rosinha bem clarinho, deixa eu passar aqui ó, pra vocês verem ó, que ele vira uma aguinha, mas nada assim que incomoda, tá? Ele não desaparece completamente da pele, porém não fica pegajoso, absorve, porém deixa aquela sensação de pele hidratada, pele é... como é que fala? Radiante, como é que tá escrito aqui, né? Hidratação radiante, fica uma pele bonita, ó, hidratada. Ele absorve bem, porém não, não, ele não fica assim, absorve totalmente, ele fica aquela camadinha de hidratação. Mas é muito cheiroso, gente, muito cheiroso. Vocês querem saber assim com qual, é, com, se ele se parece com algum outro produto? Não sei se vocês se lembram, antigamente, a Avon não tão antigamente, é um pouco recente até, a Avon tinha a linha Naturals, não sei se era assim que falam, tinha shampoo, tinha coisa pra cabelo, tinha hidratante, tinha várias coisas, inclusive acho que tinha até Body Splash, se não me engano, e tinha um... uma linha que era Orquídea e Blueberry, não sei se vocês se lembram, ele lembra muito o cheiro do Blueberry, eu não sei se essa frutinha azul aqui é o Blueberry, não sei, acho que deve ser. Morango eu quase não consigo sentir, eu consigo sentir muito presente o Blueberry, então eu lembro dessa linha que teve de Orquídea e Blueberry, inclusive tinha naquele frasco grande. Depois que ele assenta na pele eu consigo sentir um pouco de frambuesa, bastante frambuesa, e aí lembra aquela linha da Natura de frambuesa e pimenta, pimenta rosa? Eu tive vários daqueles, porque eu amava o cheiro, lembra também um pouco aquele azedinho da pimenta rosa e a frambuesa. E é isso, gente, é um bom hidratante, eu tô gostando bastante de usar, é muito perfumado, então se você gosta desse cheiro de Blueberry ou de frambuesa ou de pimenta rosa, que eu também acho que tem presente aqui, você vai gostar bastante dessa fragrância, ele hidrata bem, não fica pegajosa a pele, absorve bem rápido, porém fica aquela camada hidratante, ele tem perfume, o perfume dele fica horas na pele, tipo assim, você passa duas, três horas e ainda consegue sentir o cheiro dele, se você colocar uma roupa, a roupa fica com o cheiro dele, então pra mim tá mais do que aprovado, cheiro bem gostoso, docinho, e eu acho que bastante gente vai gostar dessa linha. E é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, beijinhos e tchau, tchau!